Fala pessoal do YouTube, Jardel aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como está gravando a tela do seu Android sem precisar de HUD. Vamos usar esse aplicativo aqui chamado de EASCR Pro. É só abrir o aplicativo. Vai aparecer dessa forma aqui. Essa primeira opção é pra você começar a gravar. Essa segunda é pra configurar. E essa terceira é pra fechar o aplicativo. Vamos configurar na opção do meio. Clicar aqui e vamos configurar o nosso aplicativo. Aqui vai aparecer codificação de vídeo. Aqui você clica e deixa assim mesmo. Aí você clica em cancelar. Aqui em resolução vai estar padrão assim. Se você estiver achando que está dando muito lag. Aí você vem e coloca essa aqui 480p. Mas eu vou deixar o padrão mesmo que é o melhor pro seu smartphone. Aqui em transformação de imagem você deixa em GPU. Aqui em Team Lapse você não mexe em nada. Aqui em fonte se você quiser deixar em Moodle você deixa. Se você quiser deixar o microfone você deixa. Se você quiser deixar o interno mais o microfone que é as músicas do seu smartphone mais o microfone você deixa também. Aqui a taxa de amostragem que é a taxa pra deixar a qualidade do áudio melhor. Eu deixo em 48k. E marco essa opção de estéreo. Aqui Caracan é a imagem da câmera em cima da gravação. Se você quiser mostrar o seu rosto aqui em cima da gravação você marca essa opção. E aqui é ocultar o ícone de notificação. Isso aqui eu não marco. É mostrar toque. É esse toque que vocês estão vendo aí na tela. Se você quiser mostrar você marca. Eu estou gravando com outro aplicativo aqui. Esse aplicativo que eu estou gravando só pega no Android 5.0. E não precisa de root. O diretório da saída é onde você vai salvar o vídeo. E aqui parar na tela apagada. Quando a tela apagar aí para a gravação. E isso daqui você não mexe mais nada. Então é só isso mesmo. Isso é um aplicativo muito bom. Um dos melhores aplicativos para se gravar a tela do Android.